Seu herói se faz Por aquele que um dia fez o bem Sentimento que se traz É fazer o mesmo assim, olhar a quem E o bem que se constrói É a marca que pra sempre irá deixar E será o mesmo herói Que a bondade sempre irá compartilhar Tá vendo o sol? É pra todos nós Sem me excluir Ele irá brilhar Sem me esperar Vá fazer o bem Há sempre alguém A te esperar A te esperar A te esperar A te esperar Haverá dias dizendo que não Pra colocar barreiras na sua história Mas siga o futuro com sua missão Levando os conselhos em sua memória Pensando sempre alto Correndo atrás Fazendo seu caminho Sem lutar não faz Pra quem escreve história não crie em destino Pra quem plantar o amor nunca está sozinho Sempre sendo forte batendo no peito Fazer sempre direito como faz os bons E batalhar na vida procurar respeito E encontrar saída pras contradições Olhar, focar o bom e seguir a reta Sempre para o alto de uma forma esperta O jeito de fazer sem procurar defeito Na vibe positiva Esse é o mesmo jeito O sol é pra todos nós Sem me excluir Ele irá brilhar Sem me esperar Vá fazer o bem Há sempre alguém A te esperar 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 Tá vendo Tá vendo o sol É pra todos nós Sem me excluir Ele irá brilhar Sem me esperar Vá fazer o bem Há sempre alguém A te esperar 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 Tá vendo o sol É pra todos nós Sem excluir Ele irá brilhar Sem me esperar Vá fazer o bem Há sempre alguém A te esperar 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 Obrigado.